Na cidade de Ponte Nova, a Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava uma ofensa direcionada a uma mulher em razão da cor da pele. A investigada, uma vizinha, teria chamado a vítima de, abre aspas, macaca, fecha aspas, além de proferir outros tipos de ofensa. O repórter Miguel Braz está de volta com esse caso, Miguel. Exatamente, Saulo, de acordo com a Polícia Civil da cidade, além da vítima, o pai dela, que já é falecido, também foi alvo das ofensas por parte da vizinha. Este caso teria ocorrido em julho do ano passado. A Polícia Civil ainda informou que tanto a vítima quanto testemunhas foram ouvidas. E a versão dessas pessoas é que prevalece sobre a negativa da investigada que negou os fatos. A polícia ainda disse que este caso ocorreu no dia 27 de julho de 2020 e foi selecionado entre os casos que merecem prioridade na conclusão. O inquérito agora vai ser enviado para o Ministério Público de Minas Gerais, que poderá oferecer uma denúncia pelo crime de injúria racial e que tem pena de reclusão de até três anos. E só vale lembrar que o STF, Supremo Tribunal Federal, determinou que este tipo de crime é imprescritível. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Boa noite para você e um bom descanso, viu?